Boa noite. Os traficantes estão cada vez mais criativos no quesito esconder as drogas que comercializam em suas bocas de fumo. O malandro que você vai conhecer agora achou que teve uma ideia genial. Vamos conhecer o esconderijo que ele inventou para armazenar o entorpecente. O Operação de Risco está no ar. É hora de ação. Sim, sim. Eu pego no pedeiro pra caramba. Por que você fez isso? Por que você fez isso com o... Por que você fez isso, meu? Apoiei. O que eu fiquei com o celular? Por que você fez isso com o meu, pelo amor de Deus? E quem é, pelo amor de Deus? Então fala, pelo amor de Deus. Por que você fez isso comigo? Não, moço, não é pra ele não, moço. A situação é que é uma rede da GCM, que é bom que tem um indivíduo na prática de traficância pela Rua Andorinha Pequena. E o Pastor Starterist está com a camisa do Grêmio, shorts meio amarelado e boné branco. Na prática de traficância dele, ele fica do lado da rua, recebendo os possíveis compradores. Ele pega o dinheiro e vai no local, retira a droga e entrega para o comprador do entompecente. Ele está indo averiguar essa porrência. As equipes se aproximam do local da denúncia. Ele está lá naqueles moleques lá. Não está o golzinho. Ele está bem à vontade. Ele está sentado. Está sentado. Dá o cadente branco aqui. O patalão grudando, grudando. Vai, vai, vai. Levanta aí. Levanta aí. Levanta aí. Levanta aí. Levanta lá. Todo mundo. Vai. Todo mundo aparelho. Acosta. Água. O grupo suspeito passa pela revista padrão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL